Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor É tesou não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor É tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 ouvir a missãozinho, mano